Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou dar dicas para o seu TCC. O que fazer, o que não fazer também. Apontarei aqui algumas coisas que tenho visto na minha experiência como aluno, como colega e como revisor de textos. Então, trabalhando com isso, mas também vendo aí o que acontece no mundo acadêmico como um todo, por dentro, trazer algumas informações para vocês e dar algumas dicas. Se você gosta de conteúdos assim, afinal de contas este canal, embora seja específico para o campo das letras, mas também tocamos aqui em questões como mundo acadêmico, magistério, enfim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então, bora lá! É lógico que um tema tão complexo não poderia ser tratado em um único vídeo. Eu pretendo aqui futuramente dar dicas de como fazer uma boa introdução, uma boa justificativa, os objetivos, enfim, como escrever mesmo o seu TCC, né? Além de outras coisas específicas que eu tenho colhido nos autores que tratam do tema, enfim. Mas eu creio que sim, seja interessante dar alguns direcionamentos iniciais. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que eu sempre falo para os meus clientes, já falei aqui no canal também, é sobre o momento certo de começar o trabalho. O momento certo de começar a escrever o seu texto é qualquer momento, é imediatamente, é no momento em que as ideias surgirem para você. Já coloque no papel, faça uma anotação, eu sempre faço isso, né? Às vezes estou fora de casa, então anote no celular ou atrás de algum livro, em algum lugar. Coloque suas ideias no papel e vá desenvolvendo elas naturalmente. Não precisa você projetar um modelo ideal de escrita e já querer começar a escrever assim. As coisas não necessariamente vão funcionar dessa forma. Às vezes você vê um texto maravilhoso, por exemplo, você gosta muito de história antiga, e você vê um texto maravilhoso falando sobre a concepção de história na obra de Heródoto. Um livro extremamente volumoso, muito bem escrito, uma linguagem encantadora, a forma como ele trata do assunto também. E você diz, nossa, eu não consigo escrever assim. Você está projetando como modelo de escrita um livro que está acabado, revisado, formatado e publicado. Ou seja, você está levando em conta apenas o produto e está esquecendo que por trás dele houve todo um processo. Você vê aquele produto e diz, nossa, eu não consigo escrever assim. Ninguém consegue escrever assim de primilha. Eu tenho visto ao longo do tempo, vejo aqui em casa com meus filhos e vejo com meus clientes, que as pessoas, por mais que tenham muito conhecimento de um determinado assunto, por mais que elas saibam falar muito bem daquilo, elas têm dificuldade de começar a escrever porque elas não sabem o momento exato de começar a escrever ou elas acham que tem um momento exato e elas acham que tem um nível bacana, um nível ideal de escrita inicial. Todo o texto é um processo. Não tenha medo de começar sabendo que você depois pode melhorar. E aí o processo de orientação, o processo de colher dicas com professores, com outras pessoas, ele vem justamente para isso, para auxiliar. Eu sei que nem toda universidade, principalmente algumas particulares, coloca um orientador à sua disposição. Nas públicas esse problema não existe. E em algumas particulares. Mas existem aquelas em que você não tem um orientador ali, no sentido que nós conhecemos. Fica mais difícil, fica. Por isso que muita gente, inclusive, procura o serviço de um assessor acadêmico. Mas seja do ponto de vista institucional, ou seja, dicas que você vai colher com um colega, com um professor que você admire e que vai fazer esse favor para você, ou mesmo a sua própria prática ali do dia a dia, você vai melhorar. Primeiro, comece. Segunda dica. Agora escreva mesmo. Você escrever o seu texto, né? Existe muita gente. Existem dois problemas, né? Primeiro, pessoas que compram a tese, a dissertação, o TCC, a monografia, seja lá o que for, o artigo. Existe profissional, existe site na internet que você coloca lá e tem. Vendemos, preparamos seu TCC e tal. Gente, isso primeiro é uma desonestidade. Eu não sei como que a pessoa se orgulha depois de carregar o nome de pesquisador, o título de pesquisador, né, fazendo isso. Eu não entendo o que é que se passa na cabeça. Eu sei que muita gente não tem tanto tempo para desenvolver uma pesquisa, mas não é assim que as coisas funcionam. Eu particularmente não faço esse serviço. O que eu faço é orientação, né? Fazer aquele serviço mesmo de orientar, ajudar a escrever, dar dicas de como fazer uma... O que é que tem que ter numa justificativa? O que é que tem que ter numa introdução? Não, nos objetivos. Não peça para ninguém fazer o seu texto, porque a banca vai perceber. Às vezes esse pessoal que produz, ele já tem até uma estrutura que você acaba identificando com facilidade. É horrível para você. Você passa uma vergonha muito grande. Não faça isso. Sem falar que fica sem sua cara a pesquisa e você depois vai sentir falta dessa pesquisa fundamental para a sua trajetória, esse momento de pesquisa. Seu orientador conhece seu texto, conhece o tipo de texto que você consegue produzir. E muitas vezes, por mais simples que fique o seu texto, é muito mais bonito e a banca vai entender a sua dificuldade, mas vai achar muito mais interessante e, na verdade, só vai aceitar assim quando é você mesmo que produz. Entenda, pensando racionalmente na coisa, que você vai ter muito mais orgulho de um TCC, que você tirou uma nota 8, por exemplo, um 7, um 8, mas que você, enfim, se esforçou para fazer, você teve problemas, você não se dedicou tanto quanto gostaria, você não teve tempo, você trabalha, enfim, seu orientador não era presente, você não teve condição de consultar tanta bibliografia, mas foi o seu trabalho de pesquisa que resultou naquele TCC do que você tirar um 10 num trabalho que não tem nenhuma identidade com você. Outra coisa, tem gente que não paga, mas tem gente que copia. Gente, eu já vi isso acontecer em várias ocasiões, inclusive com clientes meus. Vi um caso de um orientador que foi muito compreensivo, percebeu o plágio, percebeu a cópia. Isso é crime, tá, gente? Isso é crime tipificado. É crime mesmo. E ele entrou em contato com o orientador e disse, olha, eu percebi que você copiou trechos enormes de um trabalho de fulano de tal que eu conheço e tal, e peço que você refaça isso aí. Então o orientador foi bem compreensivo, que nem todo mundo é, e indicou a reescritura, né, e quando fosse o caso, utilizar o trecho daquele autor, mas com a referência devida. Mas nem sempre é isso que acontece. O plágio pode arruinar a carreira acadêmica de alguém, tá? A universidade pode desligar você. Eu já vi aqui, na época em que eu estava no mestrado, lá em 2012, 2013, não lembro muito bem, teve um caso de plágio de uma professora, de um professor ou de uma professora de uma universidade do sul do país que plagiou um texto de uma pesquisadora aqui da Universidade Federal da Paraíba, lá em João Pessoa. Gente, o quanto que isso repercutiu e o quanto que a comunidade acadêmica do Brasil se juntou para denunciar esse plágio, vocês não têm noção. Eu recebia inúmeros e-mails naquela época de diferentes pesquisadores, o pessoal às vezes forma os grupos, né, e eu recebia várias vezes o pessoal de Goiás, de São Paulo, do Ceará, enfim, divulgando esse plágio. Então, a comunidade acadêmica é muito unida nesse sentido e eles não aceitam de forma nenhuma o plágio. você se queima, usando aqui um termo popular, para o resto da sua vida. Prefira escrever o seu próprio texto. Por mais simples que ele fique, mas será a sua pesquisa, vai ser muito mais honesto, muito mais bonito e não vai ser arriscado você se manchar por uma bobagem como essa. Outra coisa, só coloque no seu texto referências bibliográficas que você conhece. Existem muitos casos em que o pesquisador, ele enche as referências lá no fim do texto de autores porque ele acha mais bonito você escrever um texto em que lá no fim tem várias referências, fica parecendo que você pesquisou muito. Aí você vai ver e a pessoa não leu. Já existiu casos, né, de eu ver que o texto, a referência lá no fim, estava faltando, por exemplo, a editora ou alguma coisa, né, a pessoa copiou de algum lugar e colocou lá. Aí eu entro em contato com o cliente. Olha, o texto de fulano de tal que você colocou nas referências está faltando a editora. Qual é a editora? Não, não sei, esse texto aí foi que eu vi numa pesquisa, estava lá citado, eu achei interessante colocar na pesquisa. Gente, você pode ser questionado sobre isso na defesa. E aí você vai dar uma explicação dessa? Fica feio. Compromete a sua imagem como pesquisador e já faz com que a banca queira lhe avaliar de uma forma não tão positiva. Então, não, não é bonito, não vai fazer com que você fique com cara de mais intelectual. Eu, particularmente, quando um dia estiver como professor universitário e orientando pesquisas, eu imediatamente já digo para os meus orientandos que só coloque as referências às quais ele teve acesso, ou seja, ele leu. É importante que você tenha comunicação com seu orientador desde o início da sua pesquisa. Porque às vezes você decide fazer determinadas coisas que o seu próprio orientador, quando é a banca, não, né? Que aí, enfim, às vezes é até chato, mas não tem muito o que fazer. Seu trabalho já foi feito junto com o orientador, a banca pede para você retirar determinada coisa. Enfim, aí você tem que retirar mesmo. Mas às vezes você faz algo, coloca um capítulo sobre, de análise de alguma coisa, que no fim das contas, quando você vai mostrar, o orientador diz, olha, isso aqui não se encaixa. Você está fugindo do tema, você está saindo do objetivo do trabalho. Então isso aqui não se encaixa, tem que ser retirado. E aí, aquele trabalho todo que você teve para produzir aquilo ali, que às vezes é interessante, mas que talvez você possa aproveitar até num artigo que você publica por fora. Isso é interessante também, porque ter um artigo publicado, na verdade, quanto mais você tiver, melhor, ajuda no seu currículo, né? O currículo LATES, que é essencial para um pesquisador no Brasil, você ter um currículo com publicações. Então, você quer esse tema, você acha que é interessante, mas foge totalmente do objetivo da sua pesquisa, do seu TCC, não insista. Faça um artigo sobre aquilo, publique, é muito interessante, vai agregar para você pontos no seu currículo, vai mostrar que você é um pesquisador que realmente conhece daquilo, né? Você se debruçou sobre vários aspectos daquele tema, mas, enfim, você soube o lugar e o momento de tratar de cada coisa. E eu estou dando só um exemplo, porque existe muito isso, né? A pessoa não consulta o orientador, existem casos em que o orientador não é aberto a isso, eu não consigo entender, né? Inclusive, em algumas universidades públicas, em que a obrigação da pessoa dá um certo suporte ao orientando, mas tem gente que simplesmente abandona. Eu, felizmente, nunca tive esse problema. Por outro lado, existe mesmo, muitas vezes, a postura do aluno de não procurar saber. Então, acaba colocando uma entrevista que não deveria ter e não é necessária e não acrescenta nada à pesquisa, coloca imagens que não têm nada a ver, enfim. E tudo isso é um tempo que você desperdiça e que poderia ser aproveitado na sua pesquisa, né? Então, converse com o seu orientador, ouça o que ele tem a dizer, porque é uma pessoa que conhece aquele assunto, né? Geralmente, as pessoas só aceitam orientar um determinado tema, uma pesquisa, seja ela qual for, quando aquela pessoa, ela tem um conhecimento naquela área. Então, ela tem muito a acrescentar para você em termos de leitura, em termos de organização, metodologia, etc. Então, consulte o seu orientador, tá? Inclusive, aí, já puxando para uma outra questão, peça dicas de leitura. Não vá atrás de tudo sozinho. E é uma obrigação também do seu orientador indicar obras que você possa ler que tenham a ver com a sua pesquisa. Para que você não vá, justamente, cometer aquilo que eu tinha dito antes, né? Sair procurando e, às vezes, citar sem nem ter lido. É fundamental que você tenha disponibilizada pelo seu orientador uma lista de obras. Eu, particularmente, assim que eu entrei no doutorado, né? Minha produção é um estilo meu e um estilo do meu orientador, então, casou muito bem. A gente começou logo no começo mesmo, ali, né? A redundância aqui é até necessária. A gente começou no início mesmo do doutorado. Tem gente que deixa mais para frente a produção. E, desde o começo, eu já pedia a ele dicas e fui anotando e já adquiri algumas coisas. Outras coisas ele me emprestou num primeiro momento. Depois eu fui atrás para que eu tenha um norte a seguir. É lógico que eu tenho também uma postura de independência. Eu sou um pesquisador que tem uma certa autonomia. Então, eu vou atrás das leituras. E aqui também, né? Vai a questão de você saber o seu perfil, se você tem autonomia enquanto pesquisador ou não. E quanto menos autonomia você tiver, mas você depende dessas dicas. Então, eu já trouxe também muita contribuição que até meu orientador muitas vezes não conhecia e que foi interessante trazer para o âmbito da pesquisa. Saiba de quem você vai colher dicas, a quem você vai entregar seu trabalho para uma leitura, para, enfim, para contribuições. Isso tanto do ponto de vista de buscar amigos, etc., quanto também profissionais. Às vezes, você tem seus colegas de curso, etc., e você quer ouvir o que eles têm a dizer, mas tome cuidado, porque, no fundo, o que mais interessa mesmo é o seu orientador, a sua relação com ele e entender os objetivos que o próprio programa em que você está, no caso de um programa de pós-graduação ou daquele curso de graduação que você está, enfim, os objetivos definidos no próprio projeto de pesquisa. Tudo isso é muito mais importante do que a contribuição de outras pessoas. Claro, é muito rico, muito interessante esse processo de contato com outros, mas entenda que, muitas vezes, aquela pessoa não necessariamente é um especialista. Eu já vi muito isso da pessoa trazer contribuições de colegas, pessoas que acabaram dando direcionamentos que, no fim, a pessoa teve que desfazer ali. Da mesma forma, cuidado com quem você contrata, como revisor. Eu já vi aí na internet pessoas que dizem que até quem tem um ensino médio pode revisar texto. Poder é uma coisa, se o trabalho vai ficar bom, é outra. Eu sei que existem cursos profissionalizantes, alguma coisa assim que o pessoal deixa aí à disposição para quem quiser. O cara pode até fazer um curso desse e poder se chamar de revisor, mas nem sempre essa pessoa tem, enfim, o conhecimento, a experiência que é necessário para o trabalho. E aí você pode dizer, ah, mas você está querendo agora puxar a coisa para o seu lado porque você revisou. Não, existem muitos profissionais excelentes no mercado, inclusive colegas que eu muitas vezes indico quando eu não tenho tempo para pegar um trabalho, sei da capacidade deles. Independente de quem, mas que seja um profissional de qualidade, porque às vezes você perde o dinheiro e depois tem que contratar outro para desfazer os erros que aquele outro fez. A revisão de texto ela vai muito além da pura e simples revisão ortográfica. Isso aí já não é pouca coisa, tem que ter conhecimento mesmo. Existe toda uma experiência de mundo acadêmico, de pesquisa mesmo, que aquele profissional muitas vezes já viveu e que pode trazer para você. Quantas vezes eu não dei dicas para meus clientes a respeito de, antes mesmo de trabalhar já com assessoria, mas o cara me contratava para uma revisão e eu via algumas coisas ali que eu entrava em contato e dizia, olha, talvez dependendo do perfil desse teu curso aqui ou desse teu programa aqui, talvez se tu fizesse tal coisa não seria mais interessante e teve alguns casos que a pessoa seguiu, outros que não seguiu e depois voltou para dizer que se tivesse seguido teria sido bacana porque a banca cobrou lá na defesa ou também, no caso de quem seguiu, entrou em contato para agradecer. Eu acho que é muito isso, tem muito profissional bom que tem uma carreira que agrega qualidade ao seu trabalho. Não é só o conhecimento teórico, é toda uma trajetória. Então às vezes a pessoa vê alguém que cobra tanto por um serviço extremamente barato e tal, mas será que essa pessoa tem a capacidade de fazer um trabalho bem feito e tem a experiência para te ajudar verdadeiramente naquela produção? Então, cuidado com aqueles para quem você confia a sua pesquisa. É um trabalho sério, é um trabalho de responsabilidade que depois você pode precisar muito disso como um trabalho de qualidade para uma pós-graduação, no caso, se for uma graduação ou para um doutorado se for um mestrado. Você ter um texto bem feito, bem organizado para que você tenha orgulho de mostrar depois. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz anteriormente. As pessoas possam consultar seu trabalho como referência também para as pesquisas delas para que você possa publicar até talvez num livro. Tudo isso é fundamental e não é brincando ou entregando para qualquer um ou copiando de qualquer lugar, enfim, que você vai conseguir chegar nesse nível. Eu acho que é muito bacana quando você entende a seriedade do processo pelo qual você está passando e que você se esforça para fazer realmente a coisa de acordo com suas possibilidades. Não preocupado em fazer perfeito, porque dificilmente isso existe, mas dar a contribuição que você é capaz de dar para aquela área do conhecimento. Bom, foram algumas dicas. Vocês percebem que é uma área que requer muita coisa a se dizer e com o tempo eu vou trazendo aqui informações inclusive sobre realmente o que deve ter em cada parte do seu projeto, do seu trabalho, como fazer direitinho, como organizar referências. Talvez seja interessante fazer vídeos nesse sentido, questão de nota de rodapé, tudo isso. Mas creio que aqui eu já tenho dado alguns direcionamentos importantes, alertado para algumas coisas que eu tenho visto e que com certeza algumas pessoas que estão pensando em seguir caminhos que não são tão adequados ao assistirem este vídeo podem se conscientizar que muitas vezes o melhor é a simplicidade com verdade do que uma ficção que logo vai ser percebida e que pode colocar sua carreira em risco. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.